Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é do passo a passo desse barradinho Super fácil, rápido e econômico Pode ser utilizado qualquer tipo de linha O caseado para fazer ele é contado com múltiplos de 5 Então, cada motivo utiliza 5 espaços do caseado Eu deixo fixado no primeiro comentário a quantidade de caseado para qualquer tamanho de pano Então, quem tiver dúvida sobre a quantidade de caseado, é só dar uma olhadinha no primeiro comentário Vou utilizar para fazer a amostra dele, essa linha na cor roxa com o tex 295 É uma sobra de linha E a agulha 1.75 Pode ser utilizado qualquer tipo de linha para fazer este barradinho Vou utilizar também esse pano de amostra que eu já fiz o caseado Eu deixo o caseado também, a aula dele fixado no primeiro comentário Aqui nesse pano eu fiz 5 espaços no início e 5 no final Vou fazer dois motivos E o meu caseado ele é com 3 correntinhas Que as minhas correntinhas são pequenas Quem está acostumado a fazer com duas E dá certo, pode fazer com duas Eu vou virar no avesso do pano para começar a primeira carreira Então, aqui no canto do caseado Eu amarrei a linha e escondi o restante da ponta dentro da barrinha Do tecido, venho no mesmo espaço E vou subir Ah, eu esqueci de falar Esse barradinho ele é feito com quatro carreiras Então, aqui bem no cantinho onde eu amarrei a linha Eu subo uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto E dentro do espaço eu faço dois pontos altos Então, o caseado é com três correntinhas, mas cabe apenas dois pontos Venho no ponto, faço um ponto alto No segundo espaço, dois pontos altos No ponto, um ponto alto Então, vai ser assim essa primeira carreira de pontos altos Aqui no avesso do pano Então, cheguei no último espaço Fiz dois pontos altos E vou fazer um ponto bem no canto aqui do caseado E a minha primeira carreira ficou assim no avesso do pano Viro e vou fazer a segunda na frente Virei aqui na frente Subo uma, duas, três correntinhas em cima do primeiro ponto alto Que equivale a um ponto alto No segundo ponto alto faço um ponto alto No terceiro um ponto alto E no quarto ponto um ponto alto Ficando com quatro pontos altos Agora, vou fazer três quadradinhos Então, faço uma, duas correntinhas de espaço Pulo dois pontos e venho no próximo Faço um ponto alto Duas correntinhas, pulo dois pontos Venho no próximo, faço um ponto alto Duas correntinhas, pulo dois pontos E no próximo, um ponto alto Ficando assim Vou fazer agora sete pontos altos Então, eu já tenho um e vou fazer mais seis Ponto alto sobre ponto alto Então, completei os sete pontos altos Ficou assim Vou fazer os três quadradinhos Pulando dois pontos E fazendo um ponto alto Duas correntinhas, pulo dois pontos E um ponto alto Duas correntinhas, pulo dois pontos E um ponto alto E aqui no final Vou completar aqui os quatro pontos altos E vou terminar como eu comecei Ficando assim A segunda carreira Na frente do pano Vou virar E vou fazer a terceira No avesso do pano Virei Em cima do primeiro ponto alto Eu vou fazer uma correntinha Pra dar a altura de um ponto baixo E em cima do segundo Faço um ponto baixo No terceiro, um ponto baixo E no quarto ponto alto Um ponto baixo Ficando com quatro Com a correntinha do início Subo uma, duas, três, quatro correntinhas E vou fazer duas laçadas Da linha na agulha Uma, duas Aqui nesse segundo quadradinho Vou pular o primeiro No segundo Eu vou fazer dois pontos altos duplos Sem tirar a última laçada Então, vou fazer o primeiro Tiro duas Tiro duas E deixo a última na agulha Então, fiquei com a correntinha Aqui na agulha Que já estava E com a laçada do primeiro ponto Faço duas laçadas Volto no espaço E faço mais um Tiro duas Tiro duas E deixo a última E deixo a última Agora, eu fiquei com três Com a laçada que estava na agulha Com a laçada do primeiro E a laçada do segundo Vou pegar uma E vou tirar todas Faço uma, duas, três Correntinhas de espaço Duas laçadas E vou fazer mais dois pontos altos duplos Deixando a última laçada Deixando a última laçada Então, já fiz mais dois Fiquei com três na agulha Eu já tinha a primeira laçada Vou pegar uma E vou tirar todas Faço uma, duas, três Quatro correntinhas E aqui nesse primeiro ponto Eu vou fazer um ponto baixo Então, pulei esse terceiro quadradinho E venho no ponto E faço um ponto Um ponto baixo Ficando assim até aqui Vou caminhar com pontos baixos Até o quarto ponto Então, fiz um aqui no primeiro Faço um no segundo Um no terceiro Aliás, vou caminhar até o final Aqui dos pontos altos No terceiro No quarto ponto No quinto ponto Um no sexto ponto E um no sétimo ponto Então, fiquei com sete pontos baixos Subo uma, duas, três Quatro correntinhas Duas laçadas Vou pular o primeiro quadradinho E no segundo Eu vou repetir Os dois pontos altos duplos Sem tirar a última laçada Agora, pego uma laçada E tiro todas Uma, duas, três correntinhas E faço mais dois pontos altos duplos Deixando a última laçada E pegando uma E tirando todas Uma, duas, três, quatro correntinhas Venho no primeiro ponto alto Pulo o terceiro quadradinho No primeiro faço um ponto baixo E no segundo um ponto baixo No terceiro um ponto baixo E no quarto ponto um ponto baixo Terminando como comecei Com quatro pontos baixos E no meio fiquei com sete Vou virar e vou fazer a última carreira Que é a quarta carreira Então, virei aqui na frente Vou fazer uma laçada E venho aqui dentro Desse espaço das quatro correntinhas Então, venho direto aqui E vou fazer seis pontos altos Um Dois Três Quatro Cinco E seis Quem achar que seis pontos é muito Pode fazer cinco E quem achar que é pouco Pode fazer mais pontos Que vai depender da textura da linha E aqui do tamanho dos pontos Então, eu preciso de seis E já deu certo Faço agora um ponto alto Aqui em cima desses dois pontos altos duplos E aqui nesse espaço das três correntinhas Eu vou fazer dois Um Dois Em cima do segundo ponto Eu vou subir Uma Duas Três Quatro Correntinhas E vou voltar em cima Aqui do segundo E fazer um ponto baixo Faço uma Duas Três Quatro Cinco Correntinhas Na laçada Formou um picô Aqui no primeiro Agora Venho aqui na laçada Do primeiro Faço um ponto baixo E formou o segundo Com cinco correntinhas Uma Duas Três Quatro Correntinhas Na laçada Na laçada do segundo Eu faço um ponto baixo Formando o terceiro picô Então, um picô com quatro Um com cinco E um com quatro Agora, eu vou precisar fazer um ponto baixíssimo Aqui em cima desse segundo ponto Onde eu subi Onde eu subi os picôs Então, aqui em cima desse segundo Eu vou puxar a laçada E trazer a laçada por dentro da laçada que estava na agulha Fazendo ponto baixíssimo e formou essa florzinha Vou fazer mais dois pontos dentro Desculpa aí, pessoal O barulho da rua Fazer mais dois pontos aqui dentro do espaço Ficando assim Vem em cima dos dois pontos altos duplos Faço um ponto alto Nesse espaço das quatro correntinhas Eu vou fazer seis pontos altos Um, dois, três Quatro Cinco e seis E já vou pular aqui Três pontos baixos E venho no quarto ponto Que fica bem no meio Dois, sete E faço um ponto baixo Então, o primeiro motivo já está feito E ele ficou assim Aí é só ajeitar aqui os pontinhos da florzinha Os pontos Os picôs da florzinha Agora, o segundo Eu vou desse ponto baixo do quarto ponto Eu já vou fazer uma laçada Pular esses três pontos baixos E venho repetir aqui nessas quatro correntinhas Os seis pontos altos Então, eu vou repetir os seis pontos E vou fazer um ponto também Aqui em cima desses dois pontos altos duplos Fiz os seis pontos altos Fiz um em cima dos dois pontos altos duplos E fiz dois aqui dentro do espaço Aqui do meio Agora, só subir as quatro correntinhas E fazer o picô Em cima aqui do ponto Um ponto baixo Agora, vou subir cinco No picô do meio Cinco E na laçadinha do primeiro Um ponto baixo Uma, duas, três, quatro Na laçadinha do segundo Um ponto baixo E vou fazer o ponto baixíssimo Aqui em cima desse segundo ponto Onde eu subi os picôs Fiz o ponto baixíssimo Fiz o ponto baixíssimo Já formou a florzinha Faço mais dois pontos Nos dois pontos altos duplos Um ponto alto E aqui no final Nessas quatro correntinhas Seis pontos altos Então, já completei Aqui os seis pontos Desse lado E aqui eu tenho Quatro pontos baixos Vou pular três E no último Eu vou fazer Um ponto baixo Faço uma correntinha E arremato Aqui a carreira Já deixei a linha cortada Vou mostrar Como ficaram Os dois motivos Se vocês gostaram Do vídeo Deixe joinha E até o próximo vídeo A ponta da linha É só esconder Por trás dos pontos É só esconder É só esconder É só esconder É só esconder